Olá pessoal, bem-vindos a Trecheira Violenta. Eu sou Osvaldo e hoje, finalmente, é mais um vídeo de ranqueando. Ano passado eu fiz o ranqueando de John Carpenter, eu disse que ia demorar para sair outro vídeo desses. E agora, mais ou menos 10 meses depois, eu decidi lançar esse, seguindo a lógica dos meus diretores preferidos, né? Então, é claro que o Dario Argento ia ser o próximo. Uma breve introdução agora para quem não conhece o Dario Argento. Ele é um dos mestres do terror e ele é mais associado ao subgênero de suspense italiano conhecido como Giallo. Os Giallo, tecnicamente, o plural de Giallo é Gialli, com i no final, mas é, vamos abrasilar esse negócio aqui. Os Giallo são filmes de investigação com uma história geralmente meio Agatha Christie, mas ao mesmo tempo são filmes que têm muita cena de assassinato pesada e com bastante gore. Eles são basicamente slasher italianos, só que eles surgiram antes dos filmes slasher. Eles foram surgir lá nos anos 60 com os filmes do Mario Bava. Mas quem popularizou mais o gênero de Giallo no cinema foi o Dario Argento nos anos 70. E ele fez o sucesso internacional com O Suspiria, de 1977, um belo filme de terror sobrenatural. E assim, acho que por causa disso nem precisa falar tanto como que o trabalho do Dario Argento foi influente para todo esse terror popular dos anos 80 que veio depois. E o que parece é que o Dario Argento ficou marcado tanto por essa sequência de filmes Giallo dos anos 70 que ele fez, que não só ele não conseguiu mais sair do gênero do terror, quando ele tentou fazer isso com um filme diferente, o filme foi um fiasco, como ele virou um tipo de Zé do Caixão da Itália. Ele virou o cara do terror, assim, na mídia popular. E até mais recente, lá para 2002, ele dirigiu um comercial de adoçante que estrela ele mesmo. E o conceito do comercial é brincar com essa personalidade dele de o cara do terror. É como o adoçante consegue deixar até o Dario Argento mais doce. Antes de entrar na filmografia, eu vou fazer aqui, igual eu fiz com o Carpenter, eu vou listar algumas das características recorrentes do Argento que eu fui percebendo enquanto eu assisti a filmografia dele. O Dario Argento consegue construir uma atmosfera de terror muito boa nos filmes dele. Ele sabe aproveitar o cenário e a ambientação para fazer cenas bem tensas. E essas composições têm um visual marcante. Ele geralmente é lembrado como o diretor que tem mais estilo do que conteúdo nos filmes. O que às vezes é bem verdade. A história do filme pode não ser tão mirabolante, mas ele tem uma fotografia muito boa, tem uma direção de arte muito bonita, e a direção dele também é extremamente técnica. Ele usa muito ponto de vista do assassino, ele usa muito plano detalhe em tudo que ele faz, e ele usa muito movimento de câmera e alguns movimentos complicados com o steadcam. Os roteiros dele geralmente batem em temas comuns, então sempre tem a coisa do serial killer que mata um monte de mulher bonita, e isso acaba caindo em coisas do tipo perversão sexual e mentes perturbadas. Isso tem muito nos filmes dele. E os filmes dele geralmente têm personagens secundários que são mais ou menos cômicos, e que têm uma caracterização muito específica. E tem aqueles elementos do mistério, do suspense. É o personagem que vê alguma coisa no começo do filme, e ele acha que isso é relevante para o mistério, então ele fica o filme inteiro tentando lembrar o que ele viu. E uma coisa legal também é que são casos de investigação, mas o protagonista quase nunca é um policial. E geralmente essa pessoa está envolvida no mundo da arte, ou é uma dançarina, ou um escritor, ou um músico, e por aí vai. Isso porque todos os filmes do Dario Argento acabam sendo apreciação geral da arte. Tem muitos momentos nos filmes que são ligados à música e dança, e tem filmes que giram em torno disso. Suspiria é sobre uma escola de dança, terror na ópera se passa numa ópera. Quase todo filme dele também tem um foco grande em animais, ou alguma cena importante que envolva animais. Às vezes eles são parte importante de resolver o mistério, às vezes eles só estão lá porque sim. Ele também é conhecido pelas cenas de morte exageradas que ele faz, com muitos efeitos, e aquele sangue vermelho vibrante de tinta guache. E o Argento é um diretor que tem uma morte que é a marca registrada dele, que o assassino quebra uma janela de vidro com a cabeça de uma mulher. Também igual o Carpenter, o Argento tem uma equipe e um elenco recorrente nos filmes dele. Geralmente família dele, né? Tipo, tem a ex-namorada Dario Nicolodi, que fez vários filmes. A filha dele, Asia Argento, estrela muito o filme dele. E ali nos anos 80, a equipe recorrente dele tinha nomes importantes pro terror italiano, tipo Lamberto Bava e Michele Suave, que depois fizeram filmes bem marcantes do gênero. E claro, o maior contribuinte da filmografia do Dario Argento, que a gente não pode deixar de mencionar, é Claudio Simonetti e a sua banda Goblin, que fizeram algumas das trilhas sonoras mais fodas do terror pros filmes do Dario Argento. Tem muita característica recorrente, ele é um diretor que tem muitas particularidades. Mas eu só vou mencionar mais uma aqui, que eu acho que é uma que eu gosto muito também. Que os filmes do Dario Argento, eles só acabam. A trama principal é um assassino matando gente. No momento que o assassino morre, acabou, rola créditos. Não tem reação do protagonista com isso, não tem o que aconteceu depois. Nada disso importa. O assassino morreu, acabou a trama, parou ali. Bem, e foi isso, agora vamos pro ranking. A essa altura no canal, vocês já perceberam que eu sou bem metódico com minhas listas de filmes. Então eu assisti tudo, são 19 longas metragens nessa filmografia. Mas eu ainda acrescentei 5 médias metragens, que são episódios que ele fez pra duas séries de TV antológicas diferentes. E também o trecho que ele fez no filme Dois Olhos Satânicos. Então, o total aqui são 24 filmes nesse ranking. Mas antes de começar, claro, vou pedir pra vocês se inscreverem no canal, se vocês não forem inscritos ainda. Comentem aí embaixo quantos filmes do Argento vocês assistiram. Se vocês quiserem comentar o ranking de vocês, dos filmes que vocês viram, coloquem aí embaixo. Também deixo outras recomendações de filmes pra gente falar aqui no canal. E claro, acompanha a gente nas redes sociais, os links estão todos aí embaixo na descrição do vídeo. E também vou lembrar pra vocês serem membros da trecheira violenta. Quando você é membro da trecheira violenta, você ganha acesso a emojis e distintivos pra usar aí no chat. E você também ganha acesso a alguns extras, tipo erros de gravação e afins. Os membros sabiam que o ranking do Dar o Argento ia sair, porque eu postei aí na comunidade pros membros. Então, olha só. Também vou deixar um aviso de spoilers leves. Em quase nenhum deles eu vou falar quem é o assassino, porque eu acho que isso tira a graça de assistir um filme de halo. Então, não vai ter um spoiler desse nível. Mas vão ter algumas coisinhas ou outras sobre a trama. O Fantasma da Ópera. Baseado no livro de Gaston Leroux. É uma história clássica, ela já teve várias adaptações pro cinema. Eu já vi uma boa parcela dessas adaptações. E não só o Fantasma da Ópera do Argento consegue ser a pior adaptação de Fantasma da Ópera que eu já vi, como talvez seja o pior filme dele. Esse filme distorce tanto a trama que a gente já conhece do Fantasma da Ópera, que é até meio difícil de falar sobre ele. Ele é incompreensível. Tipo, o Fantasma da Ópera nem tem o rosto deformado. Ele é só um cara normal que mora embaixo da ópera pelo meme. Só isso já quebra todo o motivo dele se esconder, dele ser exilado da sociedade. E esse filme já não faz sentido nenhum aí. Tem muita cena de filme slasher, que o Fantasma da Ópera tá só matando uma galera que vai lá na caverna pra transar sem motivo. E tem um triângulo amoroso muito desconfortável entre a Christine, o Fantasma e o Visconde. Só que o Fantasma e o Visconde, os dois são caras muito esquisitos que estão obcecados por ela. Tem toda uma cena que o Visconde vai lá pra um banho turco e ele dá um surto e começa a quebrar tudo porque a Christine não tá afim dele e ele tá muito afim da Christine. Esse filme, cara, ele só pode ter sido feito por droga pesada porque nada nele faz sentido. Eu acho que ele na verdade só rolou porque o Dario Argento leu o Fantasma da Ópera e pensou. Bela história, mas sabe o que ela precisa? Precisa de uma cena que o zelador da ópera, junto com o ajudante anão dele que nunca tinha aparecido antes, cria um carro steampunk com um aspirador de pó gigante pra matar todos os ratos do terreno. E aí eles batem o carro e morrem, sem isso nem ter a ver com o Fantasma da Ópera. Drácula 3D Dario Argento é um diretor que caiu muita qualidade conforme o tempo passou. Drácula 3D foi o último filme que ele lançou e isso já faz quase 10 anos. E isso é porque Drácula 3D é um filme terrível. Você consegue ver isso só pelo visual. Esse filme do Drácula dele parece um projeto de escola. Quase todo plano tem algum efeito de After Effects que é um trabalho da faculdade, sabe? Tipo, olha esse plano do trem chegando, brother. Isso é péssimo. As atuações são bem ruins também. Esse filme ainda arranjou alguns atores decentes. O Van Helsing é interpretado pelo Ruth Gerhauer. O Drácula, especialmente, é muito ruim. Nada no visual dele diz Drácula. Parece que o cara só chegou daquele jeito no set. E quando ele vai atacar as pessoas, ele faz umas caretas, umas caras ridículas. Que é, tipo, é inacreditável. E ainda tem vários efeitinhos dele se transfigurando. Umas coisas muito horrorosas de computação gráfica. Parece saindo dos mutantes da Record. E, inclusive, o Drácula desse filme, ele tem qualquer poder que ele quer. O maluco realmente é o próprio mutante da Record. Porque ele pode se transformar em qualquer animal. O que faz desse filme o único filme de Drácula, No qual o Drácula se transforma em um louva-a-deus gigante pra matar um cara. Assim, eu nem tô bravo. Essa cena é a melhor coisa do filme. Cara, o Darargento é um gênio mesmo. O cara foi lá ler o livro do Drácula, do Bram Stoker, e falou Precisa de mais louva-a-deus gigante. E aí foi e fez esse filme. Esses, pra mim, são os dois filmes que são verdadeiramente ruins do Argento. E agora a gente já entra na categoria de filmes que são meia boca ou só esquisitos. Testimonio Colare. Ou, na tradução livre, A Testemunha. Acho que essa daqui vai ser mais breve. Nos anos 70, teve essa série de TV de 4 episódios que foi chamada La Porta Solbuio, ou A Porta pra Escuridão. Eram mini-histórias de 50 minutos de investigação. Desses 4 episódios, os dois foram dirigidos pelo próprio Argento, os outros dois foram dirigidos pelo amigo dele, Luigi Cotzi. Eu coloquei Testimonio Colare bem embaixo nessa lista, pelo simples fato de eu ter assistido isso, e eu não lembrar de quase nada que acontece nos 50 minutos de trama. Acho que esse é o menos memorável de toda essa lista. É uma história genérica e previsível de uma mulher que descobre um corpo numa estrada, vai chamar alguém pra ajudar, quando chega lá o corpo não tá mais lá, ninguém acredita nela, e no final, spoilers, era toda uma conspiração do marido junto com a amante pra taxar a mulher de louca. E acho que não tem muito mais o que falar aqui, é um episódio de uma série de TV dos anos 70. O visual não é muito marcante, mas a direção é um Dario Argento clássico ali, ele sabe construir uma tensão. 5 Dias em Milão. É o único filme do Dario Argento que não é terror. Ele é um drama histórico, ao mesmo tempo que é uma comédia pastelão, e é um filme muito esquisito e muito zoneado. O filme se passa durante um evento histórico, que foi uma revolta, que foi parte de uma das guerras de independência da Itália. O filme tem uma estrutura meio Forrest Gump, ou meio aquele filme do Boris Grushenko, do Woody Allen, que segue um ladrão de rua comum, e um padeiro que sem querer se encontram no meio da revolução, e eles só vão seguindo o fluxo, indo parar em situações absurdas, sem saber e sem entender muito bem o que está acontecendo. Eles são só coisas que estão acontecendo com eles. A ideia pode ser ok, mas o filme é muito longo, e ele tem um conflito de tom muito grande. Do nada ele entra numa subtrama de comédia pastelão muito longa, dos dois personagens tentando ajudar uma mulher grávida a ter um filho num prédio abandonado, e aí disso vai pra uma cena que está rolando uma discussão política, bem cínica, bem crítica social foda ali, e disso vai pra um drama pesadíssimo sobre as perdas da guerra, com gente morta pra todo lado. É muita coisa acontecendo em muito pouco tempo, e parece que o filme nunca decide o que ele quer ser. Acho que se é um bom filme pra se, tipo, tem uma visita na sua casa que não vai embora, você quer expulsar ela, mas ser sutil fazendo isso, coloca esse filme pra passar na TV. A pessoa vai olhar e falar, nossa, olha a hora, tenho que ir. Você gosta de Hitchcock? Esse é um filme que o Dario Argento fez direto pra TV nos anos 2000, que é uma longa homenagem ao Alfred Hitchcock, como dá pra perceber pelo título. Eu acho engraçado que o Dario Argento tem essa coisa do protagonista, artista, e esse é o único dos 24 filmes aqui que o protagonista tem a ver com o cinema. Ele é um estudante de filme que é viciado em Hitchcock, que tem um monte de pôster do Hitchcock no quarto dele, e que tá fazendo o TCC dele sobre expressionismo alemão. Porque se fosse colocar ele assistindo o filme do Hitchcock no filme, ia ter que pagar direito autoral. A trama desse filme é interessante, porque ela é tipo Janela Indiscreta e Pacto Sinistro do Hitchcock fizessem a fusão do Dragon Ball e saíssem em um filme só. O Dario Argento não coloca tanto do estilo dele nesse filme, esse filme parece mais dirigido realmente pra fazer essa homenagem. E tem vários momentos aqui, tanto no design de produção, quanto na própria direção e nos enquadramentos, que remetem a outros filmes do Hitchcock até, tipo Um Corpo que Cai ou Psicose. E no final é aquilo, esse filme não é tão grandes coisas assim, mas foi um filme divertido pra mim, e foi uma boa homenagem. Djalo, reféns do medo. Primeira coisa que eu pensei quando eu vi o nome desse filme foi o Dario Argento tá de sacanagem, o quão preguiçoso você pode ser pra fazer um filme de Djalo chamado Djalo. É tipo se o Sérgio Leone lá nos anos 60 decidisse fazer um filme chamado Faroeste. Mas aí conforme você vai assistindo o filme, você vê que o nome Djalo aqui, ele é uma referência à cor amarela, porque Djalo é amarelo em italiano. Isso porque o assassino do filme tem uma aparência amarelada, porque ele tem um problema no fígado. Então assim, obviamente isso foi proposital, e continua sendo um duplo sentido, mas tem uma justificativa. Esse é um filme que é bem problemático aqui também, porque tem até boatos de que o Dario Argento se desvinculou do projeto na pós-produção, porque não tava concordando com o que os produtores estavam fazendo. Esse é um filme que foi universalmente odiado quando saiu, e depois foi esquecido pelo mundo, mas eu achei ele ok. Ele me parece ser um episódio muito grande de Criminal Minds. Ele até tem uma estrutura de roteiro que é menos um Djalo clássico, e mais esse tipo de episódio de Criminal Minds mesmo. Porque a trama dele é sobre um serial killer que sequestra mulheres. Mas ao invés de ser o cara matando um monte de gente ao longo do filme, como geralmente é um filme Djalo, o filme é mais sobre uma mulher que ele sequestra, e a corrida contra o tempo que a irmã dela e o investigador estão fazendo, pra salvar ela antes do assassino matar ela. E esse investigador é interpretado pelo Adrian Brody, que, assim, pra falar a verdade, não sei se ele tá bem aqui ou não. Ele parece ser aquele ator que tá tentando fazer aquele policial durão, que viu demais nessa vida, mas ele acaba saindo um pouco caricato. Acho que o maior problema desse filme pra mim é que o assassino é um ator bem fraco, e o jeito que ele fala o diálogo, o jeito que dublaram ele, é muito esquisito e é muito mal feito. Parece dublagem que a galera faz de comédia no YouTube. Então, sei lá, tirando isso, eu acho que ele acaba sendo só um drama policial meio genérico, dinâmico, assim, é divertidinho de ver, mas não tem muito da identidade do Argento aqui, pra falar a verdade. Jogador Misterioso É um filme de 2004 que envelheceu pior do que os filmes dos anos 70. A trama do Jogador Misterioso é um conceito interessante, na verdade. Tem um serial killer que sequestra mulheres de novo e que faz um acordo. O assassino e a polícia têm que jogar uma partida de pôquer online. Se a polícia vencer, ele solta a mulher. Se o assassino vencer, ele mata a mulher. Essa trama até que é original, mas aí você tem que pensar que o filme é de 2004. Você acha que eles estão jogando um pôquer stars ali? Não estão, estão jogando um bagulho com um design horroroso lá de Windows 95, que envelheceu muito mal. Ele tem o Liam Cunningham, famoso hoje por fazer o Davos no Game of Thrones, fazendo um policial secundário, que é um personagem legal ali. Ele tem uns bons cenários, já que ele foi gravado em Roma, remete um pouco a outros filmes mais antigos do Argento. Mas eu acho que ele peca nessa reviravolta, que é um tanto óbvia e que não faz muito sentido. O assassino no ato final, depois que revelam quem ele é, parece que tem uma motivação diferente do que o assassino no resto do filme. É um filme que tem uma direção e uma fotografia que não são muito inspiradas. E, como eu disse antes, igual ao Diallo, ele fica parecendo um episódio muito grande de Criminal Minds. Trauma. Trauma dos anos 90 é o único longa-metragem que o Argento dirigiu nos Estados Unidos ao invés de dirigir na Europa. E isso eu acho que é o que tem de mais notável nesse filme. É um filme que tenta capturar aquela atmosfera de começo de carreira, diálogo clássico. Uma coisa que eu acho que ele mais ou menos consegue fazer. A trama é que tem um assassino com uma arma característica, que é uma forca eletrônica customizada que ele usa pra decapitar as pessoas. Esse assassino matou os pais da protagonista e agora tá matando várias enfermeiras aleatórias. A protagonista, junto com o cara com quem ela esbarrou na rua, e eu não tô de sacanagem, é assim que eles se conhecem, essa é a relação deles ao longo do filme. Os dois tentam descobrir o que conecta essas pessoas. Assim, eu ainda acho ele melhor do que esses dois últimos do ranking, porque ele ainda consegue ter umas cenas bem viajadas, bem únicas nesse estilo do Dario Argento. Tipo, a mulher que é decapitada e a cabeça dela consegue falar uma pista pro protagonista antes de morrer. Isso é uma cena bem doida. Mas no geral, eu só achei ele um filme bem sem sal. O Gato Preto, trecho de Dois Olhos Satânicos. O Dario Argento e o Jorge Romero já tinham uma história juntos ali desde 78, quando o Dario Argento produziu o clássico Despertar dos Mortos do Romero. Então, em 90, os dois decidiram por que não fazer um collab e fizeram Dois Olhos Satânicos. O filme são dois segmentos de uma hora, cada um dirigido por um dos diretores, e os dois são inspirados em contos do Edgar Allan Poe. O Argento decidiu fazer O Gato Preto. E cara, essa é uma trecheira muito divertida. O filme estrela o Harvey Kittel fazendo um cara muito surtado, que é um fotógrafo de cena do crime, que cria uma rixa com o gato da namorada dele. E a história, na real, segue bastante o que acontece no conto do Poe, só que adaptado para os anos 90. Eu acho que dessa vez o Dario Argento leu o conto e falou, pô, esse tá legal, não precisa adicionar nada. Só uma cena que o Harvey Kittel tem um pesadelo de que ele tá na Idade Média sendo condenado por matar um gato, e essa cena meio que só acontece sem muito motivo ou contexto, e depois ela só acaba. Ops. Jennifer. Jennifer é o primeiro dos dois episódios dirigidos pelo Dario Argento na série do Mestres do Terror, que é dos anos 2000. A primeira vez que eu vi, eu achei ruim. A segunda vez eu gostei um pouco mais, eu achei mais interessante. Na terceira vez eu já falei, isso é uma trecheira maravilhosa. Na quarta vez eu já tava, por que eu vi isso quatro vezes? Jennifer é uma história simples de sucubo. Estrela o Steven Weber como um policial que salva uma mina de um assassino para descobrir que essa mina, a Jennifer, tem um rosto deformado. E o resto do filme é o Steven Weber ficando obcecado com ela, ao mesmo tempo que a Jennifer também vai matando uma galera por aí. E cara, isso aqui é uma bela trecheira, não tem como descrever de outro jeito. Eu acho o Steven Weber bem exagerado aqui, acho que talvez ele não esteja no melhor de atuação dele nesse filme. O que é engraçado, porque na real o roteiro desse episódio também é dele. Os efeitos de gore são ótimos e acho que tem uns momentos bem esquisitos e até meio perturbadores aqui. Acho que é o tipo de trecheira que é mais desconfortável de assistir do que qualquer outra coisa. A Mãe das Lágrimas. Outro esquisito treche aqui é A Mãe das Lágrimas, o último filme que lançou da trilogia das Três Mães. E esse é outro que muita gente odeia, que eu achei bem divertido. Pra variar, a trama desse filme é uma zona. Uma galera encontra uma urna antiga enterrada que libera a bruxa Mater Lacrimarum, a última das Três Mães, a Mãe das Lágrimas e a mais poderosa. E aí tem uma arqueóloga que tenta impedir a bruxa, só que na real o filme todo é só ela andando de professor em enredo pra professor em enredo. Esse filme é isso, é uma sequência de professores em enredo apontando pra onde ela tem que ir e sendo brutalmente assassinados depois. A trama é bem repetitiva e boa parte do filme parece que esse filme todo foi só uma justificativa pro Dario Argento gravar um monte de cena de violência gratuita sem motivo. Esse filme tem muito gore, talvez ele seja um dos mais sangrentos da filmografia do Argento. E os efeitos práticos nele são muito bons, mas os efeitos digitais, muito ruins, né? O cara vai lá e manda um plano sequência de 5 minutos de duração que acompanha a personagem explorando uma mansão abandonada. Ela passa por 3 andares da mansão, vai até o porão, tem um diálogo com o cara e depois volta pra mansão pro primeiro andar, tudo isso sem corte nenhum. Uma cena muito longa e muito complicada de fazer, pra na cena seguinte ele colocar uma morte de tão cagada, com efeito tão ruim, que parece que saiu de um filme da Zylon. É muita ousadia em um filme só. Ah, e o Udo Kier tá nesse filme, porque é claro que ele tá. Il Tram. Esse é outro episódio da série La Porta Sulubuio. Igual o primeiro que eu falei, ele não se destaca muito pela técnica. Mas esse se destacou pra mim por causa da história que eu gostei bastante, foi uma coisa bem misteriozinho clássico, meio Agatha Christie. O que rola é que uma mulher parece assassinada num bonde no meio da cidade de noite, sem ninguém saber como isso foi feito, quem matou ou quando matou. Aí um detetive da polícia tenta arranjar a solução, ele faz uma chamada no jornal pra todo mundo que pegou o bondinho nesse horário se apresentar na delegacia, e aí ele recria essa viagem de bondinho pra ele tentar descobrir ali quem que sobrou pra ser o culpado. Eu gostei muito dessa história e gostei da direção do Argento aqui, que começa um pouco mais contida com essa coisa mais de investigação, e só no final que ele vira a coisa mais clássica de assassino e ir atrás das pessoas e perseguição e tudo mais. Pelts. Esse é o episódio que o Daru Argento dirigiu pra segunda temporada do Mestres do Terror. A premissa é meio estúpida, mas funciona. É sobre uma operação clandestina de gente que mata guaxinim pra pegar a pele deles pra fazer casaco. Só que acontece que os caras caçam guaxinim num terreno enfeitiçado, e as peles que eles arranjam são maldiçoadas e fazem as pessoas todas se matarem de jeitos que contam como uma justiça poética. Por exemplo, os caras que prendem guaxinim em armadilha de urso e matam eles na paulada, morrem na armadilha de urso e na paulada. Esse filme pode até ser uma crítica social foda do Argento, querendo protestar contra a indústria de pele animal, mostrando com personagens humanos pelo que os animais estão passando. Mas ao mesmo tempo ele também tem o propósito do espetáculo, né? Ele é um filme pra fazer um monte de morte bizarra, com efeito de sangue carregado. Em qual outro filme você veria o Meatloaf arrancando a própria pele como se fosse uma camisa que ele tá tirando? Eu achei isso tudo muito doido, eu curti esse episódio, e como eu disse tem o Meatloaf, e também tem o John Saxon fazendo duas interpretações muito boas. A Síndrome de Stendhal. A Síndrome de Stendhal é um filme bem maluco e talvez seja o mais psicológico que o Argento já fez. A trama é dividida em duas partes, a primeira é a policial interpretada pela Asia Argento procurando um serial killer estuprador em Roma. E o problema é que ela mesma acaba sendo vítima do cara, ela é capturada por ele, é abusada e no fim ela aparentemente mata o cara, mas ela sai traumatizada da experiência. A segunda metade da trama é ela lidando com esse trauma. Ela tá sempre paranoica de que o assassino tá indo atrás dela, esse é um filme que talvez fique longo demais, que em alguns momentos ele é um pouco arrastado. Mas eu acho legal ele ser o filme do Argento que mais explora essa coisa do impacto emocional e claro, todo o trauma causado por abuso sexual. Esse filme tem umas imagens bem fortes e uma temática pesada. E ao mesmo tempo é um filme que tem alguns momentos bem bonitos também. Síndrome de Stendhal é um nome que vem de uma condição que a protagonista tem que ela passa mal ao se deparar com trabalhos de arte muito grandiosos. E a primeira cena do filme é ela desmaiando na famosa Galeria Ufise de Florença. Se eu não me engano, esse é o único filme até hoje que recebeu permissão pra gravar dentro da Ufise. Acho que ele talvez seja um dos filmes mais diferenciados do Argento e ele é o primeiro dessa última categoria do ranking que é filmes bons ou clássicos. Insônia. Insônia eu acho que é o filme mais subestimado dessa lista toda. Acho que uma boa comparação aqui é o Trauma, que eu já falei, que é um filme que tenta recapturar essa atmosfera dos diálogos dos anos 70, mas não consegue muito bem. Insônia eu acho que conseguiu capturar essa atmosfera. Não tanto no visual, que sofre do mesmo problema que os outros filmes do Argento dos anos 2000 de ficar parecendo uma coisa feita pra TV. Mas a trama é muito boa e parece saída direta dos diálogos clássicos dele. O que rola, claro, é mais uma trama de assassinatos misteriosos. Dessa vez é um assassino aposentado que investigou um assassino anão nos anos 80 e que volta a investigar quando uma nova leva de assassinatos similares começa em 2001. Porque esse assassino mata as pessoas de acordo com uma rima infantil macabra de fazenda e animais. Então as vítimas ele escolhe baseada no animal e no modo de morrer que a rima descreve. E isso tudo eu achei muito criativo. E também você tem que louvar um filme que pega o Max von Sydow, um ator renomado que fez o Exorcista e que fez vários filmes do Ingmar Bergman, e coloca ele pra contracenar com o papagaio. 4 Moscas Sobre Veludo Cinza Esse 4 Moscas foi o último filme lançado da trilogia dos animais, que foram os primeiros 3 filmes que o Argento fez e são 3 diálogos clássicos já. E essa trilogia toda são filmes com muito estilo, com visuais legais, com cenários bons e com trilhas sonoras muito boas também. Toda a trilogia tem trilha do Ennio Morricone. A história é sobre um baterista que é perseguido por um stalker e o baterista cai numa armação muito específica, onde ele acaba com um stalker tirando uma foto dele matando um cara que ele não matou de verdade e usando essa foto pra chantagear e atormentar o protagonista. O filme tem uma trama meio embolada com muito personagem rolando, é muita gente que vai descobrindo a verdade e sendo assassinada sem falar nada. E o jeito que ele faz a revelação final eu acho meio esquisito, meio o vilão de James Bond contando seu motivo malvado. Mas eu acho que vale pelo visual e pela história criativa aqui. Geralmente esses filmes de halo tem um nome enigmático que tem a ver com a trama, mas você só descobre o porquê assistindo ao filme. 4 Moscas Sobre Veludo Cinza eu acho que tem o melhor nome e a melhor justificativa de todos esses. Esse filme tem um momento que os policiais conseguem retirar a imagem da última coisa que a pessoa viu antes dela morrer da retina do olho dela. E o que eles veem é isso, 4 Moscas Sobre Veludo Cinza e o filme fica nessa, do tipo, vamos descobrir o que é isso. O Pássaro da Pluma de Cristal. Esse é o primeiro filme do Argento e é o primeiro da trilogia dos animais. Acho que tudo que eu falei do anterior vale pra esse daqui também. A trama desse na verdade é outro caso bem criativo. Um escritor é testemunha de uma mulher que é atacada em uma galeria de arte, aparentemente vítima de um serial killer que tem atacado na cidade nos últimos dias. E a mulher sobrevive, mas o escritor fica meio bolado com a experiência e decide ajudar a polícia fazendo uma investigação ele mesmo. Isso acaba colocando ele na mira do assassino. É uma trama básica, mas que é muito bem feita. Acho que esse filme só não fica mais alto na lista, porque a investigação dele acaba perdendo um pouco o gás, porque tem muita coisa que o protagonista vai investigar que não leva a lugar nenhum e o filme vai ficando um pouco arrastado. Mas esse ainda fica na frente do Quatro Moscas também pelo visual. O Dario Argento aproveita muito bem o cenário da galeria de arte e vocês já sabem, né? É aquele visual clássico de filme de áudio. Fenômena! E vamos de uma trecheira notável aqui, de uma bela doideira anos 80. Acho que nem preciso ficar repetindo muito sobre o visual e a trilha sonora. A partir daqui todos os filmes são muito bons nisso. A trilha de Fenômena em particular é muito boa. É o Claudio Simonetti do Goblin e é uma das minhas trilhas preferidas dele. Isso quando o filme não decide tocar um Iron Maiden aleatoriamente na trilha, porque isso acontece algumas vezes. O filme estrela a Jennifer Connelly, que é uma estudante no internato suíço, e claro, tem um assassino matando as estudantes. Mas só que não é só isso, porque a Jennifer Connelly é telepata e consegue se comunicar e controlar insetos por algum motivo. E também não é só isso, porque ela também por acaso conhece um especialista em insetos interpretado pelo Donald Pleasance e o Dr. Loomis do Halloween, que é um cadeirante que tem um chimpanzé como assistente, e os dois decidem investigar para encontrar o assassino. Então acho que só com essas informações já deu para sentir a vibe do filme, né? É uma trecheira maravilhosa. Acho que ele talvez seja um dos filmes mais aleatórios e divertidos do Argento, mas ele também tem momentos de terror muito bons. Tem os elementos sobrenaturais absurdos gratuitos. Tem uma boa revelação no final. E tem o chimpanzé, que é o melhor personagem desse filme. Terror na ópera. Como o nome diz, o filme é sobre um assassino que fica obcecado por uma jovem cantora de ópera, e ele gosta de matar gente na frente dela e obrigar ela a assistir. A imagem mais marcante desse filme são as agulhas que o assassino cola nas pálpebras da protagonista para ela não fechar o olho. E isso realmente são os momentos que dão mais aflição de toda essa filmografia. São umas cenas bem tensas. Mas o filme não é só isso. Ele não funciona só na base do torture porn, por assim dizer. Ele tem um mistério legal, é aquele clássico diálogo de tentar descobrir quem é o assassino. Ele tem personagens interessantes e ele tem bons momentos de suspense no melhor estilo Hitchcock. Acho que o melhor desses é quando um detetive é enviado para proteger a protagonista. Ela deixa o detetive entrar na casa dela para depois receber uma ligação falando que o detetive está na portaria do prédio. Então ela sabe que um dos detetives é falso e na verdade é o assassino. Mas ela não sabe se é o que está dentro da casa com ela ou se é o que está fora do apartamento. Tem uma técnica muito boa aqui e esse realmente é o último diálogo clássico do Dario Argento e vale bastante a pena. O Gato de Nove Caldas O Gato de Nove Caldas é o filme do meio da trilogia dos animais e é a mesma coisa que os outros. Visual ótimo, trilha sonora ótima. Mas o que eu acho que diferencia esse que coloca ele acima dos outros dois é que a trama é mais elaborada e que os personagens principais são mais interessantes. Esse filme é sobre uma conspiração que está rolando num instituto médico que acaba com uma invasão do local e um assassinato. Então tem um repórter que está cobrindo esse caso e ele começa a investigar o que está acontecendo junto com um homem cego que trabalha como enigmista. Ele cria palavras cruzadas. Essa é uma dupla muito boa e eu acho que o Velho Cego é um dos melhores protagonistas do Dario Argento por causa das dinâmicas diferentes que ele tem com o assassino por causa da cegueira. A investigação dos dois é bem detalhada ao longo da trama. O nome do filme vem disso porque eles veem que esse é um caso que tem nove pontas soltas para investigar e chamam de Gato de Nove Caldas. Acho que esse foi o filme que mais me envolveu de toda a trilogia dos animais acho que esse foi o que teve o caso mais complicado de resolver mas ao mesmo tempo ele tem outra coisa também que eu curti bastante que esse filme te conta nos detalhes quem é o assassino enquanto a trama vai rolando. Isso acontece de um jeito muito bom que eu não vou falar aqui porque eu acho que é spoiler demais então quem sabe algum dia uma trashback desse filme. A Mansão do Inferno Inferno é o filme do meio da trilogia das três mães e é o filme do Argento que mais se aproxima de um dos filmes de surto sobrenatural do Lúcio Fulte. Esse é outro que é melhor nem procurar muito sentido porque a trama são eventos aleatórios acontecendo mas ao contrário de Mãe das Lágrimas esse é de 1980 o que significa que são coisas aleatórias acontecendo em neon. Piadas à parte eu acho que esse é um filme que ele é muito mais para o lado do visual. Tem cenas bem feitas tem cenários ótimos tem aquela luz colorida tradicional que ele herdou do Suspiria e tem cenas de morte bem marcantes. A trama dele é meio zoneada mesmo e eu nem lembro direito quem é o protagonista porque toda hora que você acha que alguém vai ser relevante para a trama essa pessoa morre. Mas esse filme é sobre a Mater Tenebraron a Mãe das Trevas e ele é o filme que explica mais esse lance das três mães ele cria essa mitologia de que cada mãe tem uma base que é um prédio antigo numa cidade que foi feito por um arquiteto que também era um alquimista. Como eu disse ele parece mais um desses filmes de surto do Fulte que você só desliga o cérebro esquece a trama assiste para ver coisa doida acontecendo para ter um visual legal ali e para o que foi eu adorei esse filme. Em terceiro lugar temos Tenebre de 82 que é mais um diálogo e um dos mais violentos do Argento. Acho que esse fica tão alto na lista por causa da técnica ele é um filme que tem planos bem longos e impressionantes que parecem inspirados naquela cena icônica de abertura do Halloween mas também porque o roteiro dele tem muita metalinguagem. O que rola nesse filme é que é um assassino matando as pessoas inspirado nos livros de crime e suspense de um autor que é o protagonista da história. O que eu acho legal desse filme é que há o Dario Argento comentando sobre os próprios filmes e também sobre a figura pública dele mesmo como esse cara que é conhecido como o cara do terror o cara polêmico do filme que tem muito assassinato de mulher. Ele coloca o personagem falando não é porque eu escrevo e faço cenas perturbadas que significa que eu seja perturbado mas isso também tem contradições ao longo do filme. Esse é um filme que ele é considerado um dos melhores do Argento e tem muita gente que estuda sobre esse filme que desenvolve teorias sobre ele e de fato ele tem muitas temáticas diferentes aqui tem muita coisa pesada rolando. Tema de sexualidade de perversão de trauma psicológico e também sobre o espetáculo da violência da história do assassino que é contada através de flashback é uma história de humilhação e de sexualidade frustrada. Mas eu não quero falar mais disso nesse vídeo porque eu quero falar do cachorro. Porque tem uma cena que a mina está de boa andando para a casa dela quando ela incomoda um Doberman e irmão esse Doberman fica bolado ele não liga ele vai atrás dessa menina ele vai pegar ela nem que seja a última coisa que ele faça. Tem uma cena de fuga ridiculamente extensa dela correndo para todo lado e o Doberman correndo atrás. Tem uma hora que ela pula uma cerca de mais de 2 metros de altura e você fala ok tá segura. Aí você só vê o Doberman pegando uma distanciazinha ele vai lá e pula a grade de 2 metros de altura também irmão. Eu adoro esses momentos aleatórios completamente gratuitos que o Argento coloca nos filmes dele isso é outro sabor que dá pra parada. Prelúdio pra matar os dois primeiros lugares dessa lista são bem óbvios eu já fiz trashback sobre os dois Profundo Rosso que ilustra minha parede aqui atrás tá em segundo lugar mas eu acho que ele é o filme do Dario Argento que eu mais assisti e ele é considerado um dos melhores diálogos já feitos com razão. Acho que é um mistério ótimo muito bem construído ele envolve esses temas que o Argento geralmente faz de um assassino que tem uma desculpa meio freudiana e o personagem principal que é um músico que se encontra na situação sem querer por acaso e acaba investigando uma série de assassinatos com os personagens secundários caricatos ali ajudando ele. O Profundo Rosso acho que se destaca mais que os outros porque ele tem umas cenas de assassinatos marcantes ele tem um visual que é muito estilizado tem toda essa coisa de fazer um assassino com uma personalidade meio infantil que usa brinquedos então tem todas essas cenas que ficam evidenciando esses brinquedos e também quando eles usam ele de forma macabra com marionete com boneca pendurada e a grande virada do filme que é uma trama de investigação que te dá a resposta no começo já te fala quem é o assassino mas geralmente ninguém percebe e isso é muito bom. Suspiria claro o primeiro lugar é Suspiria a obra prima de terror do Argento e o primeiro filme da trilogia das três mães era óbvio não tinha como esse é um filme que acerta em tudo outro filme de terror sobrenatural que foca mais em visual do que em história só que a história desse filme não é tão vaga quanto a do inferno é uma história simples da garota que vai estudar numa escola de dança e descobre que tem um monte de bruxa no lugar e que elas são lideradas pela Mater Suspiriorum a mãe dos suspiros o visual desse filme é muito único o design de produção e direção de arte são perfeitos todos os cenários desse filme são muito bonitos a fotografia usa muitas cores coloridas vibrantes principalmente azul e vermelho e dá um visual quase monocromático às vezes e claro tem a trilha sonora do Goblin que também é muito marcante e icônica e tudo isso cria uma atmosfera pro filme que faz ele parecer um grande pesadelo ah e é tem as cenas de morte também que apesar do filme ser mais um terror sobrenatural elas são cenas bem clássicas de filme diálogo com efeitos práticos exagerados sangue e guastizão vermelho e afins várias cenas dele são cenas bem conhecidas pro pessoal do terror mas eu acho que principalmente o assassinato duplo inicial que é provavelmente a cena mais marcante do filme tudo nesse filme funciona muito ele é o verdadeiro clássico do Dario Argento obra-prima dele e ele merece o primeiro lugar nessa lista e ele é o